Assim como as águas do rio correm pro mar Eu também já corri muitas vezes pra te encontrar Te beijava com toda ternura, abraçava com a mesma loucura De um marinheiro saudoso a voltar Mas você afundou o meu barco cheio de amor No naufrágio só não morri, mas senti muita dor Flutuei na maré da incerteza, ancorei na praia da tristeza Nosso amor foi assim como o rio no mar terminou Te beijava com toda ternura, abraçava com a mesma loucura De um marinheiro saudoso a voltar Mas você afundou o meu barco cheio de amor No naufrágio só não morri, mas senti muita dor Flutuei na maré da incerteza, ancorei na praia da tristeza Nosso amor foi assim como o rio no mar terminou Flutuei na maré da incerteza, ancorei na praia da tristeza Nosso amor foi assim como o rio no mar terminou Flutuei na maré da tristeza Flutuei na maré da tristeza